Ó, o Acriano mandou aqui ó, Massa e Rubinho, que rolê aleatório foi esse com o Keanu Reeves e o Whindersson, aqui em São Paulo? E assim, tem uma foto, só pra, vocês sabem, é uma foto que tá o Massa, ô Tony, tem uma foto que tá o Massa, o Rubinho, o Keanu Reeves, tem um anão, tá ligado? E o Whindersson no bagulho, na porra da foto, que porra foi essa cara? Isso não foi essa. Essa história começou porque assim, ele veio, ele tá produzindo uma história da Brown, que é 2009, então ele veio pra falar disso, assim, e a gente passou o dia inteiro em Interlagos, gravou dois, três dias em outros lugares e tal, e aí de noite eu tinha falado pra ele, falei, então ó, vamos jantar e tal, não sei o que, ele falou, olha, então depois liga pro Felipe, que eu já falei com o Felipe, e o Felipe falou, pô, vamos lá no meu restaurante e tal, não sei o que. Como é que é o nome mesmo? Beef Bar. Beef Bar. O Beef Bar, e daí, que é sensacional. E fica onde? Nos Jardins. É, Barão de Capanema. Depois ele vai te convidar pra ele lá. Já me convidou e eu não fui, eu sou um otário. É legal pra caramba. É bom. E aí, aí eu falei, pô, sensacional, porque levar o cara pra impressionar, tem que impressionar, né, no lugar legal. Eu falei, pô, legal, e aí eu acho que o Whindersson ligou pra você, né? O Whindersson me chamou no Instagram e falou assim, cara, nunca pedi nada pra ninguém, mas esse cara é o cara que eu tenho o maior carinho, eu sigo, eu gosto do cara, eu uso o cara como exemplo, pelo amor de Deus, cara, me faz pelo menos e dá a mão pro cara, ele falou, né? Falei, pô, você vai fazer o que à noite? Ele falou assim, não, a hora que você quiser. Falei, então vem aqui, vai no meu restaurante que a gente vai juntar com ele, eu, o Rubinho e toda a equipe, né? Maneiro. E aí ele foi lá e, pô, aí foi muito legal. O anão veio da onde? Melhor amigo dele. Ah, entendi. Nossa, tô curioso, não é uma pergunta maliciosa. Você falou, é o Will. Traz mais uma coca pra ele, por favor, velho. Não, você não falou. Não, mas eu falei, eu falei. Não é uma... Eu tô perguntando, eu fiquei curioso, cara. De repente o anão ligou pro Rubens, falou, Rubens, eu sou fã. Ah, anda bem, daqui a pouco eu vou mandar batata nele mesmo. Ué? Isso. Isso. Sensacional. Não, foi uma pergunta... Não, foi totalmente pertinente, cara. Totalmente. Foi, foi, é uma pergunta... Não, tá bom. Zóia, dá um... Olha pro zóia ainda. Zóia. Vocês não sabem, eu não estou bêbado. Não, não dá pra ver, inclusive. Não, não, não. Vocês falaram. Era o anão, o vídeo, o vídeo, o vocês e o Kenny Rivers. Então, é isso. É exatamente. Tu sabe quem é o Kenny Rivers? Claro, pô. Tá bom, então. É, bom, ele continua aqui. É, só faltou o Tony. Vocês poderiam mandar um feliz aniversário pro meu avô Jesus Américo. Sempre via corrida com ele. Tem que sempre, ó... Não, o nome é Kenny, Jesus Américo. Manda na live. Faz, faz. Na live mais direto. Junta assim, junta na cabeça antes de falar, porque eu fiz aqui um corrente. Só, só, só pra voltar. Seu Jesus Américo, um beijão pro senhor. Fica com Deus. Cara, é impressionante. Ele veio, uma parte da gravação foi na minha casa. E ele falou assim, posso... Será que a mulher que tá organizando a produtora... Será que... Onde você quer fazer? Não, vamos fazer aqui em casa. Tranquilo. Ah, não tem problema, não. Cara, chegou 25 pessoas, cara. Era a Disney, né? Chegou... Era um negócio impressionante, cara. 25 pessoas na tua casa. 25 pessoas, meu. E câmera pra lá. A hora que eu olhei, eu falei assim... Que merda. Na vez que eu esperava. Assim, tipo... Fez comida pra todo mundo, Rafa? Fez. E dá pra fazer até um parênteses. Você falou que a gente não falou disso, né? Porque o Felipe participou disso porque 2009 foi quando caiu a mola do meu carro e tal. E até, assim... O Felipe sempre levou isso muito. Eu contei isso ao vivo pra... 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 Pra todos ouvirem. Mas, de qualquer forma, ele tá aqui na minha frente e sabe o quanto... O quanto aquele... Aquele momento... Eu fiquei muito tempo... É... Por mais que as pessoas falam... Pô, não é culpa, não sei o que e tal. Eu fiquei... Eu me senti mal. Porque... Se você vai desejar que pegue alguma coisa em alguém, que não seja no teu amigo que convive com você o tempo todo. Então, eu falei pra ele. Eu fui no ambulatório e, assim... Eu vi ele gritando muito e tal. Mas eu falei... Puta, tá... Ele tá... Tudo bem. Mas ele gritava porque tinha... Era... Já tava... Era como se ele estivesse em coma, mas ele tava gritando e tal. E depois aí teve hospital, teve aquela série de coisas e tal. E... E eu tava no Busch Gardens com a minha família. Quando tocou meu telefone e apareceu lá. Massa. Eu falei... Cara... Não deve ser, né? Deve ser o Dudu. E aí, quando ele... Ele falou... E aí, maninho? Como ele fala assim... E aí, maninho? Tudo bem? Eu comecei a chorar. Eu falei... Cara, eu preciso desligar. Eu já te ligo. E aí, você fica esperando o cara ligar e tal. E eu... Eu, assim... Me emocionou demais porque eu queria... Era o sonho. Aí eu liguei em cinco minutos pra ele e tal. E aí, depois, ele ficou sempre nesse... Nesse ritmo. E ele fez uma coisa comigo. Que aquele dia... Eu não te falei, mas me... É... Eu quase vomitei igual os caras que saíram do carro. Ele colocou o crânio. Ele tem o crânio dele. É... Armação, né? O amaquete. É tipo 3D, né? Fizeram 3D do meu crânio. Com um buraco, cara. Com um buraco pra... Os médicos fizeram pra estudar a operação. Porque eu tenho uma placa aqui, né? Aham. E fizeram esse crânio. E eu tenho esse crânio num... Tipo, num... Como se fosse uma obra de arte. A gente tava jogando pôquer e o cara me colocou do lado, assim, o tal do crânio. Nossa senhora, velho. Acabou com as minhas cartas, minhas noites. Porra, que brincadeira merda também. Não, não, não. Mas ele fez brincadeira. Eu tenho o capacete também. Eu tenho o capacete inteiro destruído e o capacete... Cara, pra mim é uma... É muito importante. Porque no final, muita gente fala, pô... Pô, que azar que você teve. Naquele momento, pô, caiu a mola, veio na sua cabeça. Só que eu tive muita sorte. Porque, pô... Não... Podia só não tá aqui, né? É. E a chance de não tá aqui era muito. Muitas. Muito, muito, muito. Então, tipo, no final, quando eu recebi o capacete, né? Que o capacete foi pra estudo da FIA. Melhoraram muito a segurança em cima dos capacetes, em cima dos carros depois disso. Eu não consigo achar o meu capacete de 94 do acidente durante a semana. Não, assim, não consigo tê-lo de volta. Esse carro tá... Esse capacete tá em algum museu da Araia agora que eles não querem... Porque se eu pudesse ver, eu pegaria pra mim, com certeza. Porque rachou, né? Tem o capacete que eu não entregaram, tava do jeito que pegaram, né? Com sangue, com tudo. Então, eu peguei o capacete cheio de sangue, tá guardado exatamente igual, cheio de sangue, até hoje. Caralho. E aí, eu... Mas isso... O capacete também não pôs só o crânico. Tu mantém o jogo de pôquer mesmo, né? É, porque ele queria ganhar, né? Mas pra manter... Tu mantém isso daí... Na minha casa. Mas, assim, exposto ou fica guardado? No móvel. O capacete no móvel e o... Mas é como ele falou. É uma situação... A gente tem sempre como ver por um lado ou por o outro. O desconhecido faz com que você comente algo que não aconteceu. O que aconteceu? E ele analisar isso como sempre foi. Como uma forma de renascer. Como é todo dia, toda forma. Que a gente acorda todo dia e tal. Isso aí... Ele viu, quando ele encarou isso dessa forma. E eu falei pra ele. Eu preciso ainda entender se você tá igual ou não tá. Porque teve um momento que ele ficava um pouco mais sério e tal. Aí, quando eu vi ele balançando a cabeça, eu sempre falei isso pra ele, né? Não sei se alguém chegou... Na freada. Chegou a falar. Na freada. E assim que ele voltou pra Fórmula 1, ele fez isso. Falei, pronto. É igual... Porque esse é outro estigma, né? Igor. Você pensa... O cara sofreu um acidente traumático como o Rubens também teve em Imola. Como eu tive em Detroit. Aí, você volta... Tem uma foto aí, ó. Meu Deus do céu. É, Fê. Eu não consigo nem ver. Agora você vai ver. Você não vai nem lembrar. E aí, o Felipe volta, né? Ele tava numa Ferrari que, na época, eles dominaram pra caramba e tal. E aí, muda o ano, muda o carro. No carro não tem a mesma performance. Aí, os caras começam... Ah, mas é por causa do acidente. Agora tá com medo. É que essas coisas que as pessoas também... Hoje, acho que elas têm um pouco mais de acesso por causa do Drive to Survive. Que eles vêm um pouco dos bastidores. E entendem mais. Porque, realmente, né? Quantas pessoas falam... Ah, não. Agora, nossa, tá com medo. Que medo, gente. A gente não muda. A não ser que, realmente, tivesse abalado ele em algum momento. E nós somos... Às vezes, é até difícil da gente aceitar que, de repente, a gente tem alguma debilitação por causa de um acidente e tal. Mas a primeira coisa que eu te garanto que todos nós aqui... A primeira preocupação, depois de um acidente sério, é... Quando que eu vou voltar a guiar o carro de corrida? Essa é a primeira pergunta. Em quanto tempo eu posso voltar? Que a gente sempre fez. Então, isso é uma outra coisa que as pessoas julgam muito, entendeu? E nenhuma sensação guiando o carro, voltando depois... Nenhuma sensação minha guiando foi diferente do que era antes. A única coisa que mudou... Se isso me trouxe algum prejuízo, alguma coisa, é impossível dizer. Mas a única coisa que mudou é que a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa séria com a gente. Quando acontece alguma coisa séria, você dá muito mais valor à vida. Não só a minha, mas das pessoas em geral. Isso mudou. Mas a hora que eu entro no carro, fecho a viseira, você não pensa que você tem filho, você não pensa que você tem esposa, você não pensa que você tem mãe, pai, você não pensa nada. Você pensa naquilo. Você está fazendo só. A hora que acontece alguma coisa diferente, acaba a corrida, aí você volta a lembrar aquilo que... E não é porque aconteceu, você tem medo que vai acontecer de novo. Porque não existe essa de, ah, o cara está guiando devagar. A gente está lá, a hora que bota o capacete, você quer mandar o pau e você quer ganhar de todo mundo. Não interessa.